Salve rapaziada que acompanha o Papo de Goleiro, hoje papo reto com vocês, assunto rápido aqui, mas de extrema importância. Vocês que tanto pediram para o gol a gol da pôquer vir para São Paulo, de fato isso aconteceu. Dessa vez o evento mais esperado aí pelos goleiros acontece aqui em São Paulo, na BR Arena, o endereço está aqui embaixo, tá? Dá uma olhadinha no Instagram da pôquer, no Instagram do Papo de Goleiro, porque esse evento é um evento parceria. Pôquer Papo de Goleiro, trouxemos para cá o gol a gol, você não pode deixar de participar porque vai ser muito bacana, tá? Vários parceiros, muitas coisas legais vão acontecer nesse dia e as inscrições já estão abertas, aliás pessoal, corram porque elas vão acabar muito rápido, tá? Para se inscrever é muito fácil, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só dar uma olhadinha lá, clicar, se inscrever e tá tudo ok. São três planos, o primeiro mais simples, você só faz a sua inscrição, aí você tem que vir com uma luva da pôquer. O segundo intermediário, você paga a inscrição e ganha uma luva da linha multiterreno da pôquer, certo? Já o avançado, o mais top, você paga a inscrição e ganha uma versátil, uma luva muito legal, com palma PSG, luva top de linha. Então vale a pena, gente, é correr para o site da pôquer, se inscrever porque tá acabando, como eu falei, e você não pode ficar de fora. Eu vou estar lá, provavelmente teremos goleiros profissionais ali para prestigiar, para participar do gol a gol não, né? Vai ser só amador, mas quem sabe os goleiros profissionais não aparecem lá para dar um apoio também. Fechado, gente? Então não esqueçam, tá? Gol a gol da pôquer em parceria com a organização do Papo de Goleiro e mais parceiros aí para a gente fazer esse evento bem bacana. Conto com você, espero você lá dia 13 de junho de 2021. Tamo junto!